Fala, pessoal! Tudo bom com você? Período de festa chegando, a economia se recuperando, as viagens vão aos pouquinhos sendo liberadas e a vida voltando ao normal, não é? Graças a Deus! Mas, vez ou outra, surgem algumas dúvidas e também alguns medos, especialmente em pessoas portadoras de varizes. Histórias que a gente ouve sobre viagens de avião que podem causar problemas em pessoas com problemas na circulação. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar que problemas são esses e o que você pode fazer para minimizar os seus riscos. Vamos lá? Se você está se planejando para fazer a sua viagem em breve e caiu aqui no meu vídeo, ou se veio para aprender um pouco mais como se cuidar de uma forma ou de outra, esse vídeo aqui vai te ajudar. Então, se inscreve aí no canal para receber sempre os novos vídeos, que assim eu te ajudo, você me ajuda e todo mundo se dá bem. Qual é o maior problema que pode acontecer em longas viagens? O principal e mais tamido problema que pode ocorrer relacionado às longas viagens é a trombose venosa. A trombose acontece quando algo foge do controle e ocorre a coagulação do sangue no interior das veias, o que só devia acontecer quando houvesse uma lesão do vaso. Quando isso acontece, se forma um coágulo ou um trombo que interrompe a circulação como se fosse uma rolha. Assim, a gente tem as tromboses venosas. Eu não vou ser muito repetitivo. Eu já fiz um vídeo super completo com todos os tipos de trombose. Vou deixar ele aqui para você conferir depois. Por que existe esse risco de trombose? Lá nesse videozinho, eu explico todos os motivos que podem levar uma pessoa a ter trombose. Um desses motivos é o que a gente chama de estase sanguínea, que pode ser traduzido como fluxo sanguíneo lentificado. Nesse caso, o fluxo sanguíneo das veias fica mais lento, o que faz com que os componentes do sangue responsáveis pela circulação se juntem com mais facilidade e formem um coágulo. Isso só deveria acontecer caso houvesse uma lesão no vaso para interromper o sangramento. Algumas situações podem fazer o fluxo do sangue ficar mais lento que o normal. Isso acontece, por exemplo, em pacientes acamados, em pós-operatório ou com dificuldades de locomoção e em longas viagens, que pode ser de avião ou qualquer outro meio de transporte. Por que raios acontece trombose em viagens de avião e outras longas viagens? Vamos entender o papel dos músculos na circulação. Os músculos e as veias estão em íntima relação. Às vezes elas passam entre os músculos e em volta deles. Isso acontece em todo o corpo. Quando a gente se movimenta, por menos que seja, a contração dos músculos vai ajudar a impulsionar o sangue pelas veias, assim facilitando o trabalho delas de carregar o fluxo sanguíneo. Em longas viagens, um grande erro é a gente ficar parado na mesma posição por horas. Assim, a gente praticamente anula o papel dos músculos na circulação do sangue. Além disso, muitas vezes a gente viaja em condições não muito agradáveis, com pouco espaço para nos mexer e esticar as pernas. Assim, a gente comprime as veias na região das articulações, por muito tempo, como joelhos e virilhas, prejudicando ainda mais a circulação. Por esse motivo, a trombose relacionada às viagens de avião, elas são também conhecidas como síndrome da classe econômica. Uma baita sacanagem, né? Calma que nem todo mundo tem risco de trombose. Existem sim casos que a gente investiga e não consegue identificar a causa de uma trombose. Ela pode acontecer porque sim, mas isso é mais raro. Existem fatores de risco, além da estase sanguínea, que aumentam o número de componentes da coagulação ou a sua capacidade de se aderir e formar coágulos. Geralmente, é preciso uma junção de fatores causadores para levar a uma trombose. Ou, pelo menos, aumentam os riscos quando esses estão presentes. São alguns exemplos. Pessoas com alterações genéticas, chamadas trombofilias, que são condições genéticas que aumentam a adesão ou a quantidade dos componentes da coagulação. Além disso, determinados tumores, tabagistas, obesos, uso de anticoncepcionais, gravidez, varizes e etc. Mas varizes também influenciam? Infelizmente, sim. As varizes, como a gente sabe, são veias que estão dilatadas e que têm as suas paredes doentes. Logo, todo o fluxo de sangue que passa por elas está comprometido e identificado. Quando o sangue não tem um bom fluxo pela veia, ele tem uma chance maior de coagular, formando um trombo. Como varizes são veias superficiais, é mais comum surgirem, na presença de varizes, as tromboflebites superficiais. Mas também é possível levarem a tromboses profundas. Lembrando que eu falo sobre esses tipos de tromboses nesse videozinho aqui. E ainda pode piorar. A embolia pulmonar. Eu juro que a intenção não era fazer rima. Você estava achando que a trombose venosa já era desgraça demais, certo? Pois ela própria tem as suas complicações. A embolia pulmonar é uma das principais e mais temidas complicações da trombose. É um problema grave que pode levar à morte ou deixar sequelas. Ela ocorre quando um pedaço do coágulo que se formou nas veias profundas se solta, passeia pela circulação e vai naturalmente, pela própria anatomia, atingir os vasos sanguíneos dos pulmões. Dependendo do tamanho desse coágulo e da área atingida, a pessoa pode inclusive não sobreviver. Dicas para evitar problemas na sua viagem. Então quer dizer que quem tem varizes ou outro fator de risco está proibido de viajar de avião ou outro tipo de viagem mais longa? Claro que não! Existem maneiras e atitudes simples que você pode adotar para evitar problemas. Por exemplo, número 1. Tenta evitar os fatores causadores que você viu aqui antes. Claro que nem todos são possíveis de serem controlados, mas por exemplo, evita fumar, evite o sobrepeso e tomar anticoncepcional por muito tempo. Se for possível, fazer a troca, claro. 2. Facilite a vida da sua circulação. Beba muito líquido para tornar o sangue mais fluido. Lembrando que o sangue é na maior parte composto por água. Número 3. Faça pequenas caminhadas a cada uma ou duas horas. Vai no banheiro ou conheça o corredor do avião ou do ônibus. Número 4. Movimente-se. Troque de posição de tempos em tempos. Estique o corpo e faça movimentos de flexão e extensão dos pés, como se você estivesse pisando no acelerador de um carro, para trabalhar a musculatura da panturrilha, que é uma das mais importantes para ajudar na circulação. 5. Faça uso de meias de compressão. Elas vão fechar as veias superficiais e forçar a passagem do sangue por veias mais internas e saudáveis. Essa dica é especialmente válida para gestante e pessoas com varizes. Mas vale para todo mundo também. Se você estiver em dú... Se você estiver em dúvida sobre os fatores de risco ou a sua segurança, procure ajuda de um médico vascular para orientar o melhor meia de compressão para o seu caso. Em alguns raros casos, pode ser indicado até mesmo medicação preventiva antes da viagem. E claro, se você ainda está se planejando e quer evitar qualquer contratempo no seu passeio, conta com um médico vascular para o tratamento das suas varizes. Você vai estar se prevenindo esse e outros tipos de complicações. E ao melhorar os sintomas das pernas e deixar de se preocupar com os vazinhos aparecendo, com certeza a sua viagem vai ser muito mais agradável. Se eu conseguir te ajudar, não esquece de se inscrever aí no canal para a gente levar a palavra contra as varizes para todo esse Brasilzão. E não esquece, essa vida sem varizes existe. Pega esse videozinho aqui e encaminha para aquela pessoa que você conhece que está planejando a viagem e que precisa estar sabendo disso. Não esquece de me seguir também lá no Instagram. Todo dia eu estou tirando dúvida de um monte de gente por lá e conteúdo muito legal diariamente lá também. Eu acho que é só isso. Minha garganta já está até falhando. Obrigado por você ficar comigo até aqui. Até os próximos vídeos. Tchau.